Veja aí o trabalho do Rafael Longuini, tentou o levantamento, boa bola, Ricardo Oliveira! Misturando, marcado pelo Endel, carregou o Geovânio, tentou arrumar, boa bola para o Marquinhos, Gabriel! Botou a esquerda do Cássio, aí no meio quem chega é Lucas Otávio, tabelinha, Longuini, linda bola para o Geovânio! Está marcado o impedimento. Vitor Ferraz para Ricardo Oliveira, devolução para o Vitor, na esquerda, domina, vai para a área, para Ricardo Oliveira! Perdeu um pouquinho, perde apoio, e por isso não pegou, não encaixou, legal, olha o Petros da direita, Mendoza vai lá para a área, Love também! Petros, cruzamento fechado, David Brás! Que isso, David Brás! Está aquele frio na barriga do torcedor do Santos. O Petros agora se apresentou, o Caio pediu, ele se apresentou. Nossa, isso é por um triz, para não sair um gol contra. Ricardo Oliveira para Geovânio, Ralf está na marcação, Geovânio trouxe, entregou para o Ricardo Oliveira, Gabigol pedindo para o Gabriel! Está marcado o impedimento. Segundo que o Santos tem já, uma jogada que começou com o Ricardo Oliveira, um toque de primeira. Aí vai carregar o Geovânio, o Ricardo passou como se fosse um ponta, e a parada é com você, Leonardo da Ciba! Mais um acerto dos assistentes, dessa vez, o Daniel Paulo Zanardi, que também é árbitro assistente à FIFA, correta decisão! Gabriel passou, bateu para o gol, Cássio Spalma! Bola volta meio para o meio da área, Gabriel ficou com ela, está valendo, Marquinhos Gabriel pedindo, Edu Dracena joga para escanteio! Escorregou o Cássio, vamos ver o que vai fazer o Lucas Otávio, por cobertura já viu! Tocou para o Longuine, pega bem de fora da área o Longuine, Cássio segura firme! Entrou no segundo tempo, aí vem o canhotinho do Corinthians, falta do Longuine sobre ele, o assistente está marcando ali. E aí uma jogada de ataque, o Longuine já tem cartão, está expulso o Rafael Longuine, e o Jadson na cobrança, tome levantamento, olha o toque para a defesa do Vladimir! E sai jogando Neto Berola, se atirou, a bola ficou no Jadson, não, o juiz entendeu que não, ele está dando cartão, pira, está expulso o Fagner! É mais um que estava pendurado e toma o segundo amarelo, circunstâncias parecidas. Bola é boa, Jadson, dominou, pé direito, levantou, Luciano, voltou para ele, incrível, Renato Augusto! Chutou! Chutou à esquerda do gol, Renato Augusto! Na maior chance do Corinthians no jogo! Os jogadores do Santos não param de reclamar. O goleiro tomou cartão. É, demorou, né? Já na outra ele reclamou muito, né? É, pediu, né? Pediu para tomar cartão e ainda completamente sem razão, que ele diz que o Luciano estaria impedido, aí está a imagem muito clara, Luciano está em posição legal e posteriormente, né, tudo legal. Gaciba, desculpa te interromper. Cruzamento para trás. Escanteio, Vladimir pensou um pouco, falou agora, não vou reclamar, né? Acabei de tomar um cartão. Vai que, né, o juiz. Ih, rapaz, olha lá o que aconteceu. O Gaciba vai falar já do toque do Daniel Guedes, depois da cobrança do escanteio. Cobrança, levantamento, subiu o lobby, subiu o Vitor Ferraz. Bola voltou na entrada da área. Edilson na trave! A segunda do Corinthians na trave. Bom, a gente tem que voltar ao lance do toque do Daniel Guedes, involuntário, proposital, pênalti, lance normal. É contigo, Leonardo Gaciba. A gente vai rever a bola na trave do Edilson, que chuta bem mesmo de bola da área. Nesses últimos minutos, o time... Olha aí a lente de aumento mostrando o toque. É, mostrando que o braço realmente, né, está estendido, impede a passagem da bola em ação de bloqueio. Essa orientação é marcar a penalidade.